A comitiva da Associação Okinawa de Campo Grande visitou a cidade de Santa Cruz de La Sierra para participar dos festejos dos 70 anos de fundação das colônias okinauanas na Bolívia. A Associação Okinawa de Campo Grande organizou um grupo de 56 integrantes para participarem da festa dos 70 anos de imigração okinauana na Bolívia. A comemoração foi no último sábado, dia 17. As fotos foram cedidas pelo fotógrafo Geraldo Dutra Ferreira, a quem agradecemos.